Bom dia, gente. Tudo bem? Amanhecemos com a notícia triste de que o apresentador Augusto Liberato faleceu. Então, quero prestar os meus sentimentos para toda a família. Que Deus conforte o coração de todos vocês. E foi uma perca muito prematura, né, gente? Mas Deus sabe o que faz. Que Deus conforte o coração de todos os familiares. Que Deus abençoe, né, irmã André? É verdade. A notícia é muito triste. O Brasil perde aí os meus grandes apresentadores, do meu ponto de vista. Eu acompanhei quase toda a carreira que eu compunho. Então, a gente fica muito triste. A gente chorou pela vida dele. Mas Deus fez a vontade dele, né? Então, nós temos mais a que se sentir junto com a família. E Deus conforte a todo mundo, a todo o Brasil. A todos os artistas que conheceram e acompanharam de perto, gente. Então, fica aí, meu abraço. Deus te abençoe. Pode ser. Deus te abençoe.